Música Segundo ele, estava com a missão de matar um integrante do PCC na data de hoje. Estava só esperando a localização para ir até ele. Música Ainda dando apoio às forças de segurança aqui de Sorriso na Operação Vitae Fase 10, a equipe da Força Tática de Sinop, é claro, com o apoio da equipe de inteligência da Força Tática, descobriram que essa moto de alta cilindrada que vocês estão vendo nas imagens, estava sendo usada nos crimes cometidos aqui em Sorriso. Em rondas, a equipe da Força Tática se deparou com o suspeito ali próximo do Primavera. Houve então a abordagem, com ele foi encontrado essa pistola municiada. A caminhonete, segundo a Força Tática, é produto de furto e roubo na cidade de Sinop. E o que chama a atenção é que essa caminhonete preta que você está vendo aí, na verdade, a cor dela original não é preta, e sim marrom. Ou seja, os criminosos camuflaram, ou seja, adulteraram a cor da caminhonete para dificultar aos policiais encontrarem o veículo. A gente, diante de informações do setor de inteligência, de que essa motocicleta estaria sendo usada em prática de crimes aqui na cidade de Sorriso, a gente intensificou o patrulhamento e na data de hoje conseguiu lograr êxito em visualizar o suspeito pilotando essa motocicleta. Foi realizada a abordagem nele e durante busca pessoal foi localizada uma arma de fogo. Posteriormente, na residência dele foi localizada essa caminhonete, que é produto de roubo da cidade de Sinop. Inclusive na caminhonete deles, é uma outra cor pintada de preto ali. Isso, positivo. Ela é de cor marrom. Segundo ele, tem dois dias que ele pintou ela de preto e estava escondendo no fundo da casa dele. O rapaz aí estava armado até os dentes, a pistola carregada. Segundo a polícia, a missão dele hoje seria matar um integrante de uma facção. Ele estava apenas aguardando as ordens e a localização para efetuar o crime. Segundo ele, estava com a missão de matar um integrante do PCC na data de hoje. Estava só esperando a localização para ir atrás dele. As munições estavam todas no bolso dele. Ele estava com um pistola e dois carregadores. O suspeito já tem uma ficha criminal bem extensa. Inclusive, ele já tem passagem por homicídio. A princípio, segundo ele, tem um homicídio quando era de menor. Não era de menor. Mas a gente vai checar mais a fundo ali para ver se tem mais alguma coisa. Nesse momento, os policiais fazem buscas no interior da caminhonete. E nós podemos observar na lataria que está um pouco ofuscada. Ou seja, provavelmente, eles usaram um display comum para pintar e camuflar a caminhonete, dificultando, é claro, os policiais em contrário. Enfim, a Força Tática de Sinop dando apoio às forças de segurança aqui de Sorriso na Operação Vitai Fase 10. Recuperando uma caminhonete furtada em Sinop, conduzindo o suspeito com a arma apreendida. E, é claro, evitando mais um homicídio já encomendado para esta quinta-feira à noite aqui na cidade de Sorriso. Eu sou Wellington Cássio para a TV Cidade Verde. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto